Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Eu não ia gravar vídeo hoje, tá? O pessoal fala, eu sempre falo isso, mas é porque eu tive um pequeno acidente ontem. Isso aqui, só que eu não sei se é vinho ou é sangue, mas está tudo bem comigo, foi só um corte na minha mão, aqui no braço. Aí, beleza. Bom, é o seguinte, eu não ia fazer o vídeo hoje, mas aconteceu com um amigo meu, Edgar, ele é um colaborador do Instituto Liberal de Mato Grosso. Então, ele traduziu um artigo em inglês, eu vou deixar os dois, né? E que a comunidade Nano fez caridade em favor dos venezuelanos, que estão passando dificuldade lá, né? E eles entregaram lá, doaram em Nano, que foi uns 600 dólares, que deu para comprar quase 102 quilos de comida, se tivesse uma ideia. Então, vamos dar uma olhada no mercado e eu vou falar sobre isso, sobre a matéria e vou deixar na descrição do vídeo, beleza, my friends? Bom, o Bitcoin parece que deu uma ressurgida, né? Vamos ver se a gente vai começar a tendência de alta novamente. Então, vamos dar uma olhada aqui? Então, ó, 6.700, tem uma resistência em 6.800, tá? Ele não está conseguindo passar disso aí, mas o sentimento do mercado voltou, olha aqui, ó, verdinho, verdinho, verdinho. Que louco, muito, muito, muito bom, tá? Nos últimos, ó lá, nos últimos 7 dias também, a maioria das moedas, ó, a Stellar teve um crescimento forte, é, o volume forte, aliás. Eu acredito que essa semana a gente vai ter mais notícias positivas para o Bitcoin, né? E, possivelmente, a gente vai romper essa barreira dos 7 mil dólares. Eu não vou mostrar nenhuma análise, né? Só falando por cima. Bom, então é isso, mercado meio lateralizado, né? Olha aqui, ó, o preço fica nesses 6 mil, tem uma barreira em 6.800, fortemente. Acredito que é nessa semana a gente passa. Se romper os 6.800, nós vamos para a lua. Então, vamos falar desse artigo aqui, né? Que as moedas são utilizadas para fazer caridade em favor de venezuelanos vítimas do socialismo. Né? É esse poste aqui, tá? Tem a imagem da doação, ó, nano. Então, vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim e explicar um pouquinho. Bom, então, o que acontece? Todo mundo sabe, né? Que a economia da Venezuela está deteriorando, né? Há meses, né? Se não há anos, né? Com sua moeda inflacionada de forma insustentável. Por isso que as criptomoedas são o caminho. Porque você é o dono do seu próprio banco e do seu próprio dinheiro. Como eu falei, vai sair um vídeo meu com o Rodrigo da Dash Digital, que ele teve lá na Venezuela. Ele pagou tudo em Dash. Então, para vocês verem, eu aposto em várias moedas. Não é só uma. O primeiro, claro, tem o rumo do meu Bitcoin. Mas tem outras que eu aposto, tipo a nano, a Iota. A própria Dash é uma moeda muito boa, tá? E eu acho que o caminho é esse, a descentralização. Bom, então, né? Com essa inflação insustentável, né? Levou várias pessoas, né? Para buscar outros caminhos sem ser o Bolívar, né? O dinheiro está desvalorizado. Vocês têm uma ideia? O pessoal lá implora para receber criptomoedas. Porque no outro dia vale mais do que o Bolívar, né? Que não vale nada. Vocês vão ver no vídeo que eu fiz com o Rodrigo. Ele está com um tufo, assim, de dinheiro. Que dá para abastecer não sei quantos mil carros. Que não vale nada. E vale 25 centavos de dólar, para você ter uma ideia. É uma coisa que, assim, não adianta. Depois que eu entrei no mundo do Bitcoin e das criptomoedas, eu comecei a ter outro pensamento. Antes, eu estava estudando até para um concurso. Olha aí que ideia. Bom, nada contra quem é funcionário público que trabalhe, né? Porque tem muitos que não trabalham, né? E ficam só mamando nas tetas, né? Bom, mas isso aqui não vamos falar de política e tal. Então, por causa disso, eu comecei a ter as ideias libertárias. E comecei a virar liberal e um libertário. Ou seja, o governo só serve para atrapalhar a gente, né? E tem que ser trocas voluntárias. O Rafael, do Ideia da Raiz Radicais, fez um vídeo ótimo hoje, né? Por que os bancos não imprimem dinheiro? Olha aí, Rafael, copiando meu fuck the banks. Não brincando. Então, aí, por causa disso, eu virei libertário, claro. Então, eu tenho uma visão já maior. Parece que você despertou, tá? Mas isso aí eu não quero colocar na cabeça de ninguém. Porque, igual eu falei, né? Nós estamos aqui para falar de criptomoedas. Então, o que acontece? Ele pediu... O usuário Windows 733, né? Publicou uma postagem, né? Que ele recebeu 0,5 nano de alguém que ajudou a citação financeira dele. Isso aí equivale a um salário mensal. 0,5 nano. Vocês acreditam? Ah, sorteio. Eu vou te sortear 40 nanos, tá? 100 iotas. Fiquem espertos aí. No fim do vídeo, eu falo sobre isso. Esse 0,5 nano, né? Mais que o salário... É quase o salário mensal, né? Do país dele. E ele disse bem assim, ó. A palavra dele. É mais do que eu fiz no mês passado. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre a criptomoeda. E ela se encaixa muito bem em todo o meu país. Vou ler mais sobre isso. E espero contar sobre a nano para amigos que vão querer usá-la. Então, ele fez essa postagem. Ele recebeu a doação, depois de várias pessoas, quase 600 dólares em nano, tá? Eu também vou doar. Vou deixar na descrição do vídeo também o link, tudo. Para quem quiser doar também, né? Para quem não sabe, a nano, eu já falei dela, né? Ela é uma criptomoeda que tem taxa zero, transações instantâneas. Eu mostrei a carteira. Então, ela se encaixa muito bem nessa economia fragilizada. Porque ela não tem taxa nenhuma. Então, no início, a postagem foi recebida com muito ceticismo. Porque o pessoal, né? Tá macaco velho, né? De golpe, essas coisas. Mas a postagem viralizou no Reddit. Então, solicitaram que o usuário lá, Windows 7733, postasse o endereço da carteira nano. Após receber, né? O suporte da esmagadora maioria da comunidade de usuários da nano. Eu vou deixar também o Reddit da nano. E também o grupo do Bitcoin da nano no Facebook, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Bom, então. Aí, né? Após o suporte da comunidade nano, né? Do Brasil, é bem forte. Eu vou mostrar depois. Depois de postada a carteira dele, né? O usuário acumulou mais de 230 nanos, né? De 50 usuários diferentes. Com doações avaliadas de 600 dólares até o momento. Aí, ele deixou uma foto de tanto que ele comprou de alimento. Eu vou deixar aí, ó. Embora 600 dólares não pareçam, né? Dinheiro que pode mudar a vida de alguns cidadãos dos Estados Unidos ou do Brasil. Na Venezuela, 600 dólares vai além do que você pode imaginar. O usuário trator disso é o atualizar a postagem original. Aparentemente chocado com o nível de suporte recebido. Então, parabéns da comunidade nano mundial, tá? Bom, o que ele disse? Muito obrigado pela ajuda, pessoal. Eu nunca esperava que acontecesse assim. Realmente, mexe com o meu coração a generosidade de vocês. Não só eu vou comprar mais comida pra mim e pros meus parentes, mas também vou ajudar os outros com esse dinheiro. Especialmente alguns vizinhos que precisam de antibióticos que não podem pagar. Então, depois dessa postagem, o usuário ficou em silêncio por alguns dias, né? Deixando as pessoas, né? Falando, cara, será que era só um golpe dele e tal? Mas depois, né? Ele pegou e postou depois de alguns dias, ó. Antes de mais nada, eu peço desculpa por não ter aparecido ultimamente. Andei ocupado, trabalhando e preparando tudo pra começar a enviar comida para os vizinhos, tá? Então, o usuário do Windows 733 seguiu explicando que ele gastou as nanos dizendo que comprou 102 quilos de alimentos com 29 nanos. 102 quilos, olha isso. Pra passar adiante, oferecendo comida e apoio financeiro a parentes, amigos e vizinhos. Então, ele passou a reiterar seu agradecimento eterno à comunidade que mudou a sua vida para melhor, como ele escreveu. Muito obrigado. Eu não posso expressar em palavras como estou me sentindo hoje. É incrível o que esta comunidade do Redis está fazendo por minha família, meus vizinhos e todas as pessoas necessitadas. Nano pode mudar suas vidas e eu vou ajudá-la a conhecê-los. Porra, fica até emocionado essas coisas. Eu vou ajudá-la a conhecer e utilizar a Nano. Isso já está melhorando e mudando suas vidas para melhor. Seria as criptomoedas um paliativo, uma alternativa à economia sufocada pelo socialismo na Venezuela? Então, em países em crises, igual eu sempre falo, em países em crises, criptomoedas vão ser a única alternativa nossa contra o governo. Igual eu falei aquele fuck the banks, o governo não está do seu lado, nem os bancos. Aqui é cada um por si correndo atrás e eles só querem forma de taxar e regular. Com as criptomoedas, obrigado, Satoshi Nakamoto não vai ter isso, o governo não vai poder. A única coisa que ele não pode roubar são as criptos que você tem imposto na sua chave privada. Tenha isso em mente. Como eu falei no fuck the banks, o saldo que está lá não é seu, ele é do banco e o banco que te deve. Então, depois, vou deixar na descrição o vídeo fuck the banks. Mas enfim, que bom, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui a carteira dele lá, o posto do Reddit original, tem todas as informações. Também do Instituto Liberal. Valeu, Edgar Bells, que traduziu esse texto. Eu mandei a mensagem num grupo e ele correu atrás, em inglês, ele correu atrás de traduzir. Tem a reportagem completa aí para vocês. Deixa eu mostrar a página, tanto do Instituto Liberal, como do Reddit original, da comunidade Nano, tá? E da Xtangle e da República do Bitcoin, que me mandou uma moeda. Ó, eu tenho uma moeda do Bitcoin? Olha o tamanhinho da moeda, perto da moeda que eles me mandaram, tá? Eu vou mostrar na página deles depois, que eu vou sortear uma também. E olha a moeda do Vô, da Epacoin. Eu vou fazer uma para o canal em breve. Então, primeiramente, deixa eu mostrar as páginas aqui. Aqui, ó, Instituto Liberal. Vou deixar, quem quiser saber mais sobre liberdade e tudo, dá uma lida. Tem o texto. Valeu, Edgar, por ter traduzido. Aqui é o posto original, tá? Com a carteira dele. Deixa eu ver onde que tá. A carteira dele é essa aqui, tá? Então, olha, mil dólares já conseguiu. Que top, velho. Vai ajudar muito. Isso aí ajuda muitas pessoas. Pode ser pouco pra gente. Assim, mandar uma, duas Nano, cara. Igual eu faço sorteio direto. Imagina. Então, esse é o posto original do Reddit da Nano. Vou deixar na descrição do vídeo também. E aqui a comunidade Nano no Facebook, tá? Tem o pessoal fera demais, que ajuda. Olha aqui o posto original. O posto original não, desculpa. O poste. Eu esqueci da página. Aqui, ó. Tem a página do Instituto Liberal, né? Dá uma curtida na página. Pronto. A página deles aqui, né? Beleza. E a Xtangle também. Eu vou mostrar utilizando, tá? Comprando Iotas aqui. Ela vai... A comunidade Nano, né? Vai disponibilizar umas 40 Nano, que dá uns 100 dólares, 110. E o Xtangle também pro sorteio. O Eduardo, tá? E o pessoal da República do Bitcoin, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Curta a página deles lá, né? É a moeda... É... Deixa eu ver se tem a moeda aqui. Moeda, teve um... Cadê a moeda? Aqui, ó. Olha o tamanho da moeda, mas eu vou fazer um unboxing aqui e mostrar pra vocês. Deixa eu voltar pra terminar o vídeo. Então, pessoal. O vídeo é esse, tá? A mensagem é essa. Criptomoedas salvando, né? Novamente de economias fragilizadas. E é o futuro, como eu já falei. Nós estamos no caminho certo. Espero que você me ajude. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo, tá? Ajudem outras pessoas pra conhecer as criptomoedas. Tá? Não é somente o valor, tá? É como pode transformar a vida das pessoas. Beleza, my friends? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vê se você tá ativado mesmo, tá? As redes sociais, meu Instagram, tá na descrição do vídeo. Desculpe se eu demoro pra responder os comentários ou no Facebook ou na minha página. Porque é muita coisa, é muita mensagem que eu recebo todo dia. Beleza, my friends? Bom, então é isso. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!